Olá meus amigos do YouTube, aqui é o Alex do canal Criador de Mutação, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, só vou mostrar aqui como é que eu deixei minhas galóis de periquito comum com aquele escomedor meia lua né, aqui ó como estão vendo né, isso é só fácil de imagem, tá vendo que eu só abri um buraquinho de pouco, leve levemente, não tem essas argolinha de chave, deixa eu pegar uma chave aqui para vocês dar uma olhada no momento, essas argolas de chave aqui ó, tá vendo, fica simples, rápido, fácil de fazer e o passo não foge né, que fica o tamanho dele entrar e sair, então vamos lá, vai fazer isso aqui né, que eu fiz aqui, como vocês estão vendo aí, e vai, deixa eu virar aqui para vocês verem, encaixar aqui, tá vendo, vou encaixar aqui, deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo, encaixou um lado, você pega o aricardinho, tá vendo, tá vendo, você vai pegar o aricardinho, tá vendo, já vai pegar o aricardinho, vai pegar o aricardinho, é meio difícil pessoal, então encaixar aqui está, bem apertado né, aí você consegue encaixar aqui no outro lado aqui também, Encaixado de todo lado Você vai pegar o que? Você pode pegar um arame Pode ser aqueles arames de viveiro Ou aquelas presilhas, né? Deixa eu ver se eu vou pegar uma presilha aqui Tem até aqui, já uma aqui Essas tarapazinhas Essas presilhas de Vendo, ó Essas presilhas Vai colocar de um lado Só pra não soltar, né? Pode ser que Fique forçando até ela soltar Então você pode fazer isso Acerta aqui A presilha No caso você pode Cortar a ponta Puxa pra baixo E aí 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 Colocado Como é que vai ficar Aí você vai medir Onde você queira que o buraco Fica certinho Medindo aí O buraco Vou finalizar aqui Vou colocar do arame Como é que vai ficar Comedor Você pode tirar a parte de baixo De cima Tá vendo Depois você só ajeita A portinha certinho Mais pra baixo Mais pra cima Você escolhe O jeito que você Você queira deixar ela Tá vendo E é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Quem gostou do vídeo Compartilhe aí Com os amigos Comente no vídeo Se inscreva no canal Se não for inscrito ainda Essa dica E é isso aí Como é que ficou bacana É isso aí só Vê o jeito melhor Do buraco Do lado que ficou Se quiser botar As prisilhas em cima Pra eles não Ficar com medo de passar Mas aqui em casa No criatório Graças a Deus Tá tudo certinho Valeu Tchau Tchau Tchau